A situação do novo coronavírus no Brasil causa apreensão nos países vizinhos. O Uruguai anunciou nesta terça-feira que vai aumentar o controle de saúde nas fronteiras. De acordo com Montevidéu, o país vê com preocupação a existência de casos de covid-19 do lado brasileiro em várias cidades fronteiriças. Um protocolo e orientações claras vão ser fornecidas à população, levando em consideração as particularidades das cidades binacionais. O Uruguai proibiu a entrada de estrangeiros durante a emergência de saúde, exceto para residentes de localidade que costumam morar de um lado e trabalhar no outro. Montevidéu registrava até segunda-feira 17 mortos e 657 casos positivos do novo coronavírus, Mas nenhum foi encontrado em departamentos de fronteira como Artigas, Rivera ou Serro Largo. Embora o Brasil seja de longe o país mais afetado da América Latina pela pandemia, com mais de 107 mil casos e cerca de 7.500 mortes, o presidente Jair Bolsonaro incentiva a abertura e desacredita as medidas de prevenção.